Ares mudou aí, acendeu a luzinha, a vermelha, aqui o texto está, o Gabo também é feio O menino falou, está me filmando, o menino ali, eita a luz, cabelo feio O menino falou, está me filmando, o menino falou, está me filmando, o menino falou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto